Morena do mar, oiê, morena do mar Morena do mar, sou eu que acabou de chegar Morena do mar, eu disse que ia chegar Ai, eu disse que ia chegar, cheguei Para te agradar, ai, eu trouxe as coxinhas do mar Morena, para te enfeitar, eu trouxe os peixinhos do mar As estrelas do céu, as estrelas do mar Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Música Doeiro por destino e sorte, no mar da vida nasci pescador Se na jangada eu desafio a morte, o coração eu vivo sem amor Ah, morena, dos olhos verdes do mar Tu não tens pena desse jangadeiro Sem rumo e norte ele vai se afogar No mar da vida tem areia e água E só tem mágoa quem não sabe ver Enquanto isso eu vou tirando loa Porque a vida é boa e é pra se viver Música Ah, morena, ai, morena, dos olhos verdes do mar Tu não tens pena desse jangadeiro Sem rumo e norte ele vai se afogar Ah, morena, dos olhos verdes do mar Tu não tens pena desse jangadeiro Sem rumo e norte ele vai se afogar Ah, morena, dos olhos verdes do mar Sem rumo e norte ele vai se afogar Ah, morena, dos olhos verdes do mar Um dia desses um tempo que já passou A meninada brincava na rua Bola de gude, bola de meia De cabra cega e amarelinha A violência era coisa do cinema Algum bandido que o mocinho pegou Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador De tardezinha as cadeiras na calção A vizinhança vinha conversar De tudo um pouco da vida alheia Da moça feia doida pra casar De tudo um pouco da vida alheia Da moça feia doida pra casar O ceresteiro cantava pra sua amada Que da janela lhe sorria com amor Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Quando eu me lembro do meu tempo de criança Felicidade era o dia a dia Não tinha medo de tempestade E a tristeza não conhecia O tempo passa mais aqui dentro do peito Ainda sou menino do interior Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador De tardezinha as cadeiras na calção A vizinha sabia conversar De tudo um pouco da vida alheia Da moça feia doida pra casar De tudo um pouco da vida alheia Da moça feia doida pra casar O ceresteiro cantava pra sua amada Que da janela lhe sorria com amor Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Quando eu me lembro do meu tempo de criança Felicidade era o dia a dia Não tinha medo de tempestade E a tristeza não conhecia O tempo passa mais O tempo passa mais Aqui dentro do peito Ainda sou menino do interior Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador Tempo bom que não volta mais Do candeeiro e do abanador E aí E aí Amém Soltei o pensamento Fui passear pelas veredas do passado Revi lugares e momentos de emoção Felicidade andava no meu caminho E me abraçava com suas cores tão belas Que se espalhavam na tela do meu destino Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão 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 Ficava a namorar O céu coberto de estrelas pequeninas Sem rumo certo corriam as ilusões Num oceano de sonhos e fantasias Me balançava na rede da minha história Nunca saiu da memória o brilho daqueles dias Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão Rodando na palma da minha mão Rodando na palma da minha mão Ficava a namorar, o céu coberto de estrelas pequeninas Sem rumo certo corriam as ilusões, num oceano de sonhos e fantasias Me balançava na rede da minha história, nunca saiu da memória o brilho daqueles dias Gostava de ouvir cantar, passarinho fora da gaiola E de apreciar o repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro, roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro, rodando na palma da minha mão Gostava de ouvir cantar, passarinho fora da gaiola E de apreciar o repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro, roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro, rodando na palma da minha mão Gostava de ouvir cantar, passarinho fora da gaiola Gostava de ouvir cantar, passarinho fora da gaiola Gostava de ouvir cantar, passarinho fora da gaiola A chuva me traz saudade, o vento sopra lembranças A lua aclareia o chão, acendendo a esperança A lua aclareia o chão, acendendo a esperança Desate o laço da minha saudade Deixe o meu riso caminhar direito Quero tomar um chá de esperança Tirar de vez a dor que dói no peito Sinto saudade da chuva De um riacho a correr De uma estrela que deixa Pelas paredes descer O seu brilho amarelado Escorrer entre o telhado Antes do amanhecer Sinto saudade da chuva De um riacho a correr De uma estrela que deixa, deixa Pelas paredes descer O seu brilho amarelado Escorrer entre o telhado Antes do amanhecer Pisa-te o laço da minha saudade Pisa-te o laço da minha saudade Deixe meu riso caminhar direito Quero tomar um chá de esperança Tirar de vez a dor que dói no peito Sinto saudade da chuva Sinto saudade da chuva De um riacho a correr De uma estrela que deixa Pelas paredes descer Pelas paredes descer O seu brilho amarelado Escorrer entre o telhado Antes do amanhecer Sinto saudade da chuva Sinto saudade da chuva De um riacho a correr De uma estrela que deixa, deixa Pelas paredes descer O seu brilho amarelado Escorrer entre o telhado Antes do amanhecer Manda caro quando a gente tem É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É o sinal que o amor chegou no coração Bem acumprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão Ela só quer, só fez namorar Ela só quer, só fez namorar Ela só quer, só fez namorar Ela só quer namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só fez namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade e que pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só fez namorar Ela só quer, só fez namorar Ela só quer namorar Ela só quer, só fez namorar Mandacaro quando fulora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É o sinal que o amor chegou no coração Bem comprida, não quer mais sapato Baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão Ela só, só pensa namorar Ela só quer, só pensa namorar Ela só quer namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só, só pensa namorar Ela só quer, só pensa namorar Só quer namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor, chamando o pai do lado Lhe diz logo, lhe diz logo em surtina Que o mal é da idade E que pra tal menina Ela só quer, só pensa namorar 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 Só quer namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer Namorar Ela só quer, só pensa em namorar Vou te cantar Um canto de amor Que afaste a dor E cure a cicatriz Vou te cantar Um canto de paz Um canto capaz De te fazer feliz Vou te cantar Um canto saudoso Um canto amoroso Meu carinha Vou te cantar Apenas o meu canto Pra espantar teu pranto Pra te alegrar Um canto pra dizer Que és o meu amor E o mundo saber Que és o meu amor Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Vou te cantar Um canto saudoso Um canto saudoso Um canto amoroso Meu carinha Meu carinha Que és o meu amor E o mundo saber E o mundo saber Que és o meu amor Que és o meu amor Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Um canto belo Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Que és o meu amor Meu amor 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 Me leve com você Mora em linha Me leve com você Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça e me beija Me leve com você Mora em linha Me leve com você Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça e me beija Eu sinto que você Nasceu pra mim Porque eu sei que Nasci pra você Conheço o teu pensar Tim-tim por tim-tim Te amava antes De te conhecer Aposto que esse teu beijo É doce Tão doce Me leve com você Mora em linha Me leve com você Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça e me beija Me leve com você Me leve com você Mora em linha Me leve com você Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça e me beija E se você E se você disser que também quer A gente casa aqui Agorinha E seja tudo que o amor quiser Com você vai ser pra vida inteirinha Caboclo esse teu sorriso frango Me deixa o corpo Molinho Molinho Ai morena Serta meja Eu te entrego De bandeja O coração Todinho E se você E se você Disser que também quer A gente Casa aqui Agorinha E seja tudo que o amor quiser Com você vai ser pra vida inteirinha Caboclo esse teu sorriso frango Me deixa o corpo Molinho Molinho Ah morena Serta meja Eu te entrego De bandeja O coração Todinho Me leve com você Mora em linha Me leve com você Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça E me beija Me leve com você Mora em linha Me leve com você Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça E me beija Me leve com você Mora em linha Serta meja Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça E me beija Me leve com você Mora em linha Me leve com você Esse teu olhar Caboquinha Quando encontro o meu Me abraça E me beija Me leve com você Mora em linha Juazeiro, Juazeiro Juazeiro, Juazeiro Me responda por favor Juazeiro, velho amigo Onde anda o meu amor Ah, Juazeiro Ela nunca mais voltou E Juazeiro Onde anda o meu amor Juazeiro Juazeiro, não te lembras Quando o nosso amor Nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava ela e eu Ah, Juazeiro Como dói a minha dor De Juazeiro Juazeiro Onde anda o meu amor Juazeiro Juazeiro, seja frango Ela tem um novo amor Se não tem porquê Se não tem porquê Tu choras Solidário A minha dor Ah, Juazeiro Não me deixe assim roer Ah, Juazeiro Tô cansada De sofrer Juazeiro Juazeiro O meu destino Tá ligado Junto ao teu Em teu tronco Tem dois nomes Ela mesma Que escreveu Ah, Juazeiro Eu não aguento mais roer Eu não aguento mais roer Ah, Juazeiro Eu prefiro em té morrer Ah, Juazeiro Eu não aguento mais roer Ah, Juazeiro Eu prefiro em té morrer Ah, Juazeiro Ah, Juazeiro Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão, sento na varanda Pego meu violão, começo a tocar O meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começo a cantar Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão, sento na varanda Pego meu violão, começo a tocar O meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começo a cantar Quando chega a tarde um bando de andorinhas Foi revoada fazendo verão E lá na Marbo, sabia, gostei a lindas melodias Pra alegrar meu coração E às seis horas o sino da capela Bate as padaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão, sento na varanda Pego meu violão, começo a tocar O meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começo a cantar Quando chega a tarde um bando de andorinhas Vou em revoada fazendo verão E lá na Mato, sabia, gostei a lindas melodias Pra alegrar meu coração Às seis horas o sino da capela Bate as padaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia fugindo do terreiro Foi cantar no abacateiro E a menina vive a chama, vem cá, sabia, vem cá Sabia fugiu do terreiro, foi cantar no abacateiro E a menina vive a chama, vem cá, sabia, vem cá Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, o ovo, ovo, ovo E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, o ovo, ovo, ovo E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou A menina de solução, sabia, estou te esperando Sabia, responde, vila, não chore que eu vou voltar A menina de solução, sabia, estou te esperando Sabia, responde, vila, não chore que eu vou voltar Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, o ovo, 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 ovo E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, o ovo, 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 ovo E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou A menina dissoluçando, sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar A menina dissoluçando, sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Rapiá lá na gaiola, pegou um buraquinho A saudade tá doendo, bem querendo Já molhou o meu olhar, sem você Sou um barco à deriva, nesse mar que é a vida Navegando sem parar, na subida da maré Reço pra ela me levar Na subida da maré Reço pra ela me levar A paixão é a armadilha, é alçapão Joga a ilusão da gente na prisão Um olhar que seduziu, é que nem bala de fuzil No coração eu O teu olhar me rendeu Ah meu amor, vem aqui ficar mais eu O teu olhar me rendeu Ah meu amor, vem aqui ficar mais eu Quando não tô do teu lado Tenho medo, perco o sono Coração fica apertado Triste feito cão, sem dom Mas se estás em meus braços O meu viver vale a pena O meu canto é teu regaço Meu amor, tá cor morena A paixão é a armadilha É alçapão, joga a ilusão da gente Na prisão Um olhar que seduziu, é que nem bala de fuzil No coração eu O teu olhar me rendeu Ah meu amor, vem aqui ficar mais eu O teu olhar me rendeu Ah meu amor, vem aqui ficar mais eu Quando não tô do teu lado Tenho medo, perco o sono Coração fica apertado Triste feito cão, sem dom Mas se estás em meus braços O meu viver vale a pena O meu canto é teu regaço Meu amor, tá cor morena Morina, morina 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 Morina, morina Morina, morina 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 Guiou pro Deus menino Salve, salve casa santa Que é de Deus a morada Onde o cálice guarda o vinho E a Bíblia é um pergaminho De palavra imaculada Salve, salve casa santa Que é de Deus a morada Onde o cálice guarda o vinho E a Bíblia é um pergaminho De palavra imaculada A bela estrela do norte Hoje é chamada cometa Tira o boi da cara preta Dessa casa abençoada Valei-me, Virgem Maria Mãe de Deus idolatrada Salve, salve casa santa Que é de Deus a morada Onde o cálice guarda o vinho E a Bíblia é um pergaminho De palavra imaculada Salve, salve casa santa Que é de Deus a morada Onde o cálice guarda o vinho E a Bíblia é um pergaminho De palavra imaculada E a Bíblia é um pergaminho 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 É a mesma dos pastores Que entre cantos e amores Que entre cantos e amores Me guiou pro Deus menino Salve, salve casa santa Que é de Deus a morada Onde o cálice guarda o vinho E a Bíblia é um pergaminho E a Bíblia é um pergaminho De palavras imaculadas Salve, salve casa santa Que é de Deus a morada Onde o cálice guarda o vinho E a Bíblia é um pergaminho Onde o cálice guarda o vinho De palavras imaculadas E a Bíblia é um pergaminho E a Bíblia é um pergaminho Amor ou oanan Ouvir dizer que o tempo apaga Lembranças amargas que a vida nos traz Há muito que estou esperando O tempo passando e não encontro paz Será que o tempo não tem tempo De olhar meus olhos, tristes de chorar E as cicatrizes do desgosto Que trago em meu rosto De tanto esperar Saudade, bichinha danada Quem me faz morada Não quer se mudar Tem gosto de gilom verdinho Plantado na lua nova do penar O tempo vai passando e eu vejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem no peito A lua nova do perdão Meu medo é não saber se ela Tem no peito A lua nova do perdão O tempo vai passando e eu vejo O desejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem no peito A lua nova do perdão Meu medo é não saber se ela Tem no peito Tem no peito A lua nova do perdão Tem no peito Tem no peito Tem no peito Obrigado.